Olá, senhores! Sejam bem-vindos para mais uma dica de entrevista de emprego. Algo muito importante durante a entrevista de emprego é a forma como você vai olhar para o entrevistador, o contato visual. Durante uma entrevista, evite ficar olhando para baixo ou desviar o olhar do entrevistador. Isso vai mostrar, vai passar uma mensagem, uma imagem de que você está inseguro ou de que você está se sentindo ameaçado, ou pior ainda, que você está mentindo durante uma resposta. Porque quando nós mentimos, nós tendemos a desviar o olhar para parar de encarar a pessoa com a qual estamos conversando. Então sempre, na hora que o entrevistador estiver falando com você, olhe diretamente nos olhos dele. Outra coisa importante, quando você estiver falando, dando uma resposta, você tem que manter um contato visual, mas depois é bom você tirar o olhar e voltar. Isso é importante para dar um pouco de tempo para o entrevistador. Porque é muito ruim quando nós ficamos encarando uma pessoa diretamente nos olhos. Isso é um pouco agressivo e a outra pessoa pode se sentir desconfortável. Portanto, você vai ter que aprender a dosar, você vai ter que usar isso com parcimônia. Olhar nos olhos e desviar um pouquinho e voltar de novo. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.